Sim, a cidade amanhece, na expectativa de uma nova realidade. Hoje é dia do caminhão da coleta seletiva passar, do trabalho na cooperativa iniciar, uma nova história. Será que todos farão a sua parte? Mas se o caminhão não vir, como iremos alimentar nossos filhos? Esse negócio de ficar esperando os outros não está certo. E se a população não separar os resíduos? E pior ainda, se eles não colocarem para fora? Ou pior ainda, se eles não lembrarem do dia? Ah não, isso não está certo não, de forma alguma. Mas e se a prefeitura não cumpre com combinado? E o caminhão não vier fazer a coleta? Não, gente, não. Eu vou pegar meu carrinho e vou pegar na rua. Eu estou perdendo, né, meu carrinho? Calma, calma, pessoal. Precisamos ter fé. Não podemos ser pessimistas. Temos que acreditar e fazer a nossa parte. Juliana, cadê esse caminhão que não chega, Juliana? Está todo mundo me olhando já? Se esse caminhão não chegar, Juliana, quem vai para o lixo é você. Ainda bem que esse caminhão chegou em Juliana. Ainda bem que esse caminhão chegou em Juliana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que pedido de casamento o quê? Vocês estão achando que isso é novela das nove? Que tudo tem que acabar com casamento? Não, acaba assim mesmo. Cada um vai pra sua casa. Segue seu rumo. E viveram felizes pra sempre. Vamos, gente, acabou. Cada um pra sua casa. Vamos, 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 vamos. Ei, vai ter casamento sim. É festa! Ei! Vou te mostrar. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. E a você, meu amigo catador, não se esqueça. Sozinho, chegamos mais rápido. Mas juntos, iremos mais longe. Forme a associação. Faça parte da cooperativa. E não se esqueça. Segurança é em primeiro lugar. E a você, cidadão, comunidade, dona de casa. Não se esqueça. Separe. Não custa nada. A natureza agradece. Isso acabará com a poluição. Irá ajudar muitas famílias. E não se esqueça. Valorize o profissional que trabalha com a reciclagem. E a vocês. Eu deixo uma pergunta. Onde você deixa o seu lixo? Fora. Lá fora. A resposta errada. Não existe lá fora, dentro do mundo que vivemos. Por isso, consume menos. Se consistem mais. Nossa. Como eu mudei. Como eu evoluí. Ai, que orgulho de mim. E assim, viveram todos felizes para sempre. Juliana e Robô. O caso de separação. No elenco, aqui na ponta, Larissa de Jesus. Tem o Ender Alves. Tainal Almeida. Marcos Zedade. Danilo Lúcio. Diego Soares. Nicole Padilha. Fábio Santos. Bruno Will. Keila Peque. Israel Lima. Sofia Diabreu. Sonoblastia e iluminação. Roberto Cardoso e Giancarlo. Todos são Leonardo Igor. E a Dedo Donas. Nós somos de Campo Rodão. O Espaço Soate. Suate. Suate. Obrigado, Jandaria do Sul. Valeu, Salvador. Nosso muito obrigado. Obrigado a todos que colaboraram. Obrigado, menino do Itaipu. Fica aqui um abraço. Fica aqui de Lugas Águas. Do Governo do Estado. Valeu, comunidade. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.